Gente, olha que brincadeira legal que o tio Wilson deu para mim e com o Pedro. Se você quer que continue esse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Tãozinho! Pedro, olha o que o tio Wilson mandou para a gente um presente. Esse é meu, e esse é seu. O tio Wilson comprou um brinquedo de cocô para mim? Ai Pedro, você é muito bobinho. É um brinquedo de massinha. Bora abrir. É um brinquedo de massinha. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.